Oi gente, tudo bom com vocês? Vim compartilhar com vocês aqui uma coisa bem legal e bem interessante que eu achei. Bom, esses meus vasos aqui são os vasos que ficam no tempo. Eu tenho um vídeo aqui mostrando os canais que ficam, dos canais, dos vasos que ficam no tempo. E aí tem esse meu aqui que tem que fazer manutenção, tem que fazer a limpeza e tal. E aí eu achei interessante também aqui para mostrar para vocês como essa mudinha, vamos ver se vai focar, como essa mudinha aqui está diferente e é da mesma planta. Mas aí o que aconteceu? Caiu uma folhinha dessa daqui no chão que está aqui. Deixa eu mostrar para vocês. E quando eu vi ela já estava enraizada e com muda. E aí eu não quis tirar dali. Vou deixar ela aqui no chão. E ontem quando eu vim cortar grama, eu pensei, ué, mas tem aqui uma muda do coração partido, mas como que veio parar essa folha aqui se o coração partido nem fica aqui perto? O coração partido fica lá, lá, naquele instante lá. Aí eu chego mais perto. Gente, olha como a natureza é maravilhosa. olhem como que essa folha se formou. Olha só. Olha que incrível. Ela sim parece que biforcou, né? Não sei como fala. Mas olha só. que maravilha. Olha. Ela está grudadinha aqui no caule. E vou deixar ela ali. Vamos ver como é que vai se desenvolver. Agora aqui é uma época que começa o frio, começa a chuva. Mas eu vou deixar ela aqui assim, desse jeito que ela está. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada por assistirem até aqui. Tudo que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meus vídeos são assim, super caseiros, super simples e feitos com carinho, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!